um churrasquinho porque eu não sei se eu vou conseguir fazer o que que vocês acham a solução do pasto meus pulo mundo para fazer um churrasquinho viagem dos sonhos e aí lá isso que que tá assistindo o lugar mano meu deus é um lugar assim amanhã nossos amigos chegam e eu não revelei para eles quem são ainda tá então não abre a boca para falar no seu vídeo antes de eu vou te cortar eu já falei 1500 vezes quem vai com a gente família nossos amigos já tá chegando eu tô pelejando para enviar logo esses vídeo aqui ó e nada velho a internet simplesmente tá me sabotando nos 45 segundos do tempo cara que isso mano agora o tanto de coisa que tem aqui me dói tá custando 1 hora e 10 minutos puta que pariu vai tomar no como é que pode velho eu preciso desses vídeos como é que eu vou enviar esses caceta tudo ai meu deus senhora que nossa senhora do céu só o que me faltava ai meu deus o que que eu faço o que que eu faço já sei eu pedi o josé para poder vir aqui ver esses vídeos para mim estou lá vamos pegar a estrada vamos não entendi foi nada vamos galera então nosso amigo já mandou mensagem falando chegou em São Raimundo as malas já estão tudo no jeito aqui ó meu meu bem ele chegar tá tá tudo no jeito tudo ok olha só quem chegou acho que alguns já estão ligado quem é esse carro quem é esse carro em acho que você já sabe né Bora lá fora ver com a tia o bora 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 o vídeo do vídeo mas tu mandou mensagem dizendo que saiu de lá seis horas vi seis e quarenta e três mais de cem quilômetros como é que tá mano que máquina é essa meu parceiro agora nós vamos se preparar aqui tomar um cartão preparado tem no grau e aí preparado para gastrada eita que é o todo em mais dois mil quilômetros em que é o meu irmão não sei ansiedade então aí já tá pronta né filha tem cara de cara de emburrada de quem não tá afim de sair de casa hoje quem ali filha quem é vai continuar com os quer ver vem vem gente os meninos acabaram de chegar mas sem sair de lá de lá que horas vai sair e caramba 5 horas meu Deus vocês vieram muito rápido filha a gente controla o titio né vai a gente não falou não e ela falou não ainda fez assim se saia que ela vai vestir mais uma adaptação é agora eu quero que você me apresenta o carro as fosse as funcionabilidades e agora vamos ver aqui as funcionabilidades mano aqui é uma TV por caraca tá doido no tamanho dessa tela tá bom aqui outro aqui um bebezinho de lei vamos precisar provar viu mas olha pareceu o carro aqui pô aí aqui como é a tela bota até vídeo e tal essas coisas e é isso aqui eu acho que que serve esses botão aqui aqui esse botão aqui aqui é os todos os modos de condução né que legal apertando por aí olha rapaz olha nossa que lugar bonito olha essa terra tem várias coisas assim de segurança a viagem que ele fez quando eu saí de casa eu pá iniciei entendeu aí tu inicia aqui ele conta lá vai contar até o final da a viagem entendeu toda vez que o veículo tiver ligado aí aqui ó é consumo de combustível é o que você quer aí o estado de trilha só é aí mostra o ângulo de carro tá você tá mais para a gente tem os carros para tá voce que mais lá é que tem negócio de reboque manutenção do veículo que a pressão nos pneus, monitor dos pneus, informação do motor, vida útil do óleo, até a vida útil do óleo, filtro de escape, tudo, mas configuração, dá pra você fazer umas coisinhas também. Tá vendo isso aí? Isso aí quando o carro tá na faixa, quando a faixa tá acesa na pista, aí o carro selo vira pra esquerda e for querer sair da faixa, ele volta sozinho. Sozinho? Mas é, pra dormir no volante, aí o carro vai saindo, ele volta. Caralho, cuzão! Se persistir por muito tempo, aí o que que acontece? O carro vai diminuindo, vai dando as fredas sozinho, acende o pisca-alerta até parar. Conversa, pô, quer dizer que tá bem que o volante vai sozinho pra cá? Isso, isso. Por exemplo, se ele for saindo da faixa, se ele sentir que a mão do caba tá assim, a sensação que o caba tá dormindo, aí ele faz isso aí. Mas você tem que ativar no caso, ou não? É automático mesmo? Tem a opção de desativar, mas o padrão mesmo é de ativar. Aí é a cinta de segurança, que aí mostra, eu consigo ver todas as pessoas com a sensação. Daqui mesmo? Daqui mesmo! Caraca! Aí tem umas funções aqui só com o carro, a porta fechada aí que tá aberta. Esse aqui de noite vai ficar lindo, hein? Sim, aqui é essa nova blusa aqui, ó. Um LED aqui, a LED aqui nessa porta, LED aqui. Aí tem mais função aqui também, ó. Agora eu quero ver essa TV aí, velho. Aqui tem assistente para o motorista, que é várias funções que o carro. Piloto automático, aqui também tem muita função aqui, ó. Piloto automático, conversa. Piloto automático e adaptativo. Como que é isso? Por exemplo, ah, cansei meu pé, não quero acelerar. Eu coloco uma velocidade que eu quero, então ele vai acelerando. Se ele identificar um carro na frente, até aquela velocidade, ele vai diminuindo, freando e tal. É, bicho! Aí tem limitador de velocidade. Controle com o rosa. Peraí, já que o motor tá bem aqui, né? Ajustar a temperatura do ar condicionado para 16 graus. Tente novamente. Ajustar a temperatura do ar para 16 graus. Ajustar a temperatura para 16 graus. Caraca! Tá doido! Aí aqui tem um monte de função aqui, mano. Aqui só se nós passamos de tudinho, ó. Veículo, geral, conectividade, atualização. Tu já funcionou sem tudinho? Já. Não, tudo não. Não consegui, não. Corre de mar. Tem muita coisa aí, entendeu? Olha aqui o que tu tava falando, ó. É assim aqui. Coloquei aqui, ó. Os modos de condução, né? Areia. Olha, bicho! Botando lama, terra. Aí, reboque. Caraca! Econômico. Normal. Entendeu? E... Quando eu quiser usar o modo de condução aqui, eu posso colocar direto na tração aqui. Por exemplo, aqui é o 4x2 normal, entendeu? Qual é o normal de cima na pista, entendeu? É o normal. 4x4. 4x4 reduzida. 4x4 automático. Dá pra usar no asfalto que é 4x4 sob demanda. Ah. O próprio carro vai lendo qual roda pra essas mais roças, entendeu? Verguei a visão. Puxa, mano. Essas ideias aqui, ó. Rapaz, isso aqui é negócio de... Nem eu não sei. É negócio de off-road também. Isso aqui... Tem pra trilha essas corras, né? É. Isso aqui é pra desligar o auto start stop. Isso aqui é, por exemplo, parei num sinal de trânsito. Aí tá demorando um pouquinho. Toda vez que o carro para, ele desliga sozinho. Aí, quando eu tiro o carro do freio, ele desliga sozinho, entendeu? Eu mesmo gosto de deixar desligado, porque o carro fica desligando e ligando demais. Ei, e a estabilidade, o que tu achou? Rapaz, top de mano. Tu achou massa? Mano. Não, eu quero ver de noite. Pô, isso aqui. Eu quero ver isso aqui de noite. Você tem que levar uma pisa, rapaz. Pisa de que, mano? Dá uma pisa de chicote, que é pra você tirar a tua habilitação. Que era pra tua... Homem. Eu vou tirar. Olha, eu prometi pra mim que esse ano passe, entendeu? Vou tirar essa habilitação. Olha, fica até com verão, galera. Aí, ó. Coisa legal aqui, ó. É o ar-condicionado, tipo, é individual, entendeu? Por exemplo, se Raquel... Ah, não. Mas é que ele corra lá atrás também. Tem uma sede de ar aqui. E é, bicho. Tem uma sede de ar lá atrás. Rapaz, é mesmo, é? E aqui, eu posso usar, por exemplo, mínimo pra mim aí, né? 15 graus. E Raquel aqui, ó. 25, entendeu? Aqui vai sair. Ah, não, mano. Que isso, mano. Vai que eu quero frio e a pessoa aqui não quer, entendeu? Aí dá pra... Dá pra regular tudo, bicho. Aí dá pra ficar mais forte... Aqui é o... O freio de mão. O freio de mão, é. Ah, aqui dá pra colocar um copinho aqui. Tem um... Coisa de copo lá também atrás. Bacana demais, mano. Dez minutos o vídeo. E não terminou tudo. Aí, se for for sair, tem mais coisa ainda. Olha o som. O som, depois tu tem que ver. Não, o som eu quero... É, mano. Eu quero ver o som, mano. Parece um credão. É som o quê? Na... Na ambientação toda? Tem som aqui, ali. Aí dá pra controlar também, entende? O que tu quer só gravar, isso aqui na frente. Essa parada aí, não tem? Aí a luzinha... Ó, ó. Do... Porta-óculos. Uhum. Aí a luzinha aqui, ó. Apaga. Caraca, mano. Certo? Quando apaga tudo aqui, acende aí tem aqui também. Só um clique, já apaga e desliga ela, entende? Mano, máquina, mano. Parabéns, parabéns. Eu sei que esse foi teu sonho. Aí o galera, eu vi, rapaz, mano. Essa máquina aqui, essa vermelhona e tal. Na verdade, era outro modelo muito parecido com esse, né? Aí ele viu essa aqui, que viu toda moderninha por dentro. Era outra marca, mano. Se apaixonou. Essa daqui me apaixonou. A outra era mais simples por dentro, né? Não tinha muito essa... Não tinha muita tecnologia. Não tinha, não. Essa aqui... Tem muita coisa aqui. Tem coisa demais. O banco, ele é coisa elétrica, né? Ah, não. Vamos pegar a estrada, porque senão tu não vai dar meio dia aqui e tu me falando coisa nova do carro. Vamos sim, mano. Vixe, tem a cadeirinha também, né? Olha, tem que ter, né? Aí eu e ela tá tentando aqui, mas desista. Tem que ver o vídeo. Bom, galera. Vamos ver. Só dar uma checapazinha aqui pra ver. Despedir aqui do Paulinho. Acordei ele aqui. Olá, rapaz. Olá. Falou, mano. Tô saindo. Tô saindo pra gastrada. Mas nem se despedir do seu irmão. Tá indo já. Já tô indo. Quem é esse aqui? É o Paul? Tá indo. Falou, mano. Tá indo. Tô indo, paizão. Tá indo. Não. Daqui duas semanas. Tô aqui, dez dias. Deixa no vagão. Aí, ó. Juízo. Não é pra trazer nenhuma menina pra cá, hein? Eu vou ficar de olho nas câmeras de segurança. Hã? Tentando acordar. Vamos ver. Falou. Falou. É, de novo. Foi, valeu, mano. Tamo junto. E até daqui duas semanas. Será que quando a gente voltar o Paulo vai dar mais gol? Pô, meu Deus. É mais intenso isso não, meu Deus. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Novo. Hã? Viii. É o quê que ele tá botando aí? A cadeira da alimentação. Acho que agora vai. Tu tá... tu decidiu levar a cadeira da alimentação? Sim. Acho que agora vai, gente. Não vai não. Quero levar essa cadeira pra quê? Não, não. Não precisa... Ele tá rindo. Não precisa não, meu bem, pega lá, vamos pegar aqui, né? Pois ela vai comer no seu colo com você. Pode ser, não tem problema não. Olha lá, ele desistiu. Coitado, meu Deus do mar. Saca essas coisas aqui, galera. Eu vou pensar o quê? Aqui é tudo que eu tô levando, me sobreviver lá. Tá levando o quê? Só uma mala? Uma mala é mochila. Uma mala é mochila? Eu também, então estamos kits. O resto é tudo da neném, bicho. Se for parar, eles vão querer olhar. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Eu vou pegar a fita do começo. Olha lá. Aqui, galera, esse saco aqui é porque a capa do Marco não é 100% impermeável, entendeu? A gente vai botar pra proteger, né? Qualquer coisa de chuva, nunca se sabe. E aí, aqui a gente só vai abrir no destino final. Essas é pra nós abrir no meio da estrada. O que foi? Tô falando pra Raquel. Que vai comprar a roupa tudo da mala. Só que a menina tá saindo com quatro malas. Olha a praticidade. Vou pegar aqui o carrinho. É. Vai dar só a conta de botar o carrinho. Tchau. 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 Tchau.